Hoje eu não vou te machucar, tá, tá, hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arrastar pro beco e te voltar pra mamar Nós é putão de piranha domesticada, vem pra bagaceira e mostra que tu é brava E com essa cara de safada quando eu passo ela olha, você tem cara que gosta, você tem cara que gosta Ela falou que é virgem, isso aí eu quero ver, é hoje que você vai se perder Pode viver, é hoje que você vai se perder Porque eu não vou te machucar, tá, tá, hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arrastar pro beco e te voltar pra mamar É o JP, a nova era, tá ligado Chegou matar, essa é chiclete Puxa, eu não vou te machucar, tá, tá Puxa, eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arrastar pro peco e te volta pra mamar Nós é putão de piranha domesticada Vem pra bagaceira e mostra que tu é braba E com essa cara de safada, quando eu passo ela olha Você tem cara que gosta, você tem cara que gosta Ela falou que é virgem, isso aí eu quero ver É hoje que você vai se perder Pode me ver É hoje que você vai se perder Porque eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arrastar pro peco e te volta pra mamar Porque eu, porque eu, porque eu, porque eu não vou te machucar Tá, tá, hoje eu não vou te machucar Tá, tá, só vou te arrastar pro beco e te bota pra mamar Essa é chiclete Tá, 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 tá